Olha pra mim Sonha pra mim Um sonho lindo Nos teus olhos vejo um filme Florido Num momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixa o vento varrer as palavras Olha pra mim Olha pra mim Não diga nada Nos teus olhos vai nascer A madrugada Sonha pra mim Um sonho lindo Nos teus olhos vejo um filme Florido O momento de esquecer O momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Não diga nada Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixa o vento varrer as palavras Olha pra mim Olha pra mim